Ontem o prefeito Emanuel Pinheiro disse que a estrutura de Covid-19 em Cuiabá carrega o estado nas costas. Tem dados de quantos pacientes do estado são tratados em Cuiabá e quantos estão em outros municípios? Não, eu tenho os dados, não tenho eles aqui agora, mas posso assegurar os senhores. A maioria dos pacientes de Covid-19 estão internados em leitos do governo do estado de Mato Grosso, não da prefeitura de Cuiabá. O governo de Mato Grosso criou mais de 100 leitos novos para atender Covid. Lembrando que Cuiabá é um município de gestão plena na saúde, é de responsabilidade do município prover as soluções para atendimento a Covid. Não é do governo do estado, o governo do estado está assistindo todos os municípios que necessitam do apoio para fazer isso. O governo do estado em 45 dias edificou, quadriplicou a capacidade do hospital para melhorar a assistência de Covid. O governo do estado ampliou, ele não transferiu um leito de uma modalidade, de uma enfermidade para outra para atender Covid. Ele não retirou os leitos que existiam no hospital estadual Santa Casa para transformar de leitos para as outras enfermidades em leitos Covid. Somente no hospital estadual Santa Casa nós estamos criando 50 novos leitos para Covid, mais 40 leitos no hospital metropolitano. Agora, vamos ter que criar mais 30 do metropolitano para tentar preencher essa lacuna deixada porque o município de Cuiabá, mesmo tendo habilitado no Ministério da Saúde, mesmo tendo recebendo os recursos, retira agora, de uma hora para outra, 40 leitos desse contexto. Vai fazer falta, mas eu queria que o profeta de Cuiabá explicasse efetivamente qual é o leito novo criado de UTI em Cuiabá. Não é transformar aqueles que existiam em Covid, eu quero saber de um leito novo que vai poder acrescentar na nossa plataforma de trabalho de enfrentamento à Covid. A dificuldade que nós chegamos até aqui para poder consolidar os leitos, e o que significa consolidar os leitos? O que significa ter necessidade de fazer uma supervisão? Todos os leitos para atendimento à Covid nesse país, eles precisam estar elencados num documento chamado Plano de Contingência. Os municípios realizam um plano de contingência, existe um formato, o Ministério da Saúde deu orientação, o Governo do Estado ofertou um modelo para os municípios poderem facilitar o entendimento. E aí nesse plano de contingência tem a ação que o município vai fazer de enfrentamento. Se ele vai abrir leito, se ele não vai abrir leito, se ele vai remanejar a leite existente de uma outra coisa para atender Covid, seja leite de enfermaria, seja leite de UTI. Depois esses planos de contingência, todos vão para a Secretaria de Estado de Saúde, e eles são consolidados num plano estadual, que é o Plano de Contingência do Estado de Mato Grosso. E o resultado disso se traduz numa planilha, que vai para aquele comitê que eu disse, intergestores que eu presido, e esse comitê aprova, então, aquilo que os municípios e o Estado propôs. Daí saiu uma resolução assinada por mim e pelo presidente do COSEMES do Estado de Mato Grosso, depois da deliberação do colegiado. E nós encaminhamos isso para o Ministério da Saúde. À luz da informação que o Ministério da Saúde recebe, ele faz o quê? Ele habilita os leitos. O Mato Grosso disse que vai fazer isso, e o Ministério da Saúde aprova, habilita os leitos, e paga e financia por esses leitos. Tanto é, historicamente nunca aconteceu, mas como nós estamos numa pandemia, o Ministério da Saúde mandou antecipadamente o pagamento pelos leitos, das despesas dos leitos, R$ 1.600 por leito disponibilizado, mandou três meses antecipados de recursos, não apenas só para Cuiabá, para Mato Grosso, para o Brasil inteiro, mas para Cuiabá também. Então, é importante frisar que a adição de novos leitos nesse momento é que se precisa. Porque se você tira um leito que atendia pacientes com infarto, com AVC, e transforma em Covid, esse leito vai faltar para as outras especialidades, que já não existia em abundância antes. Então, a iniciativa, gente, é de acrescentar, é de criar leito novo. Por isso, o governo federal já mandou para Cuiabá mais de R$ 30 milhões para o município de Cuiabá. Já mandou para Cuiabá mais dinheiro que mandou para o próprio governo do estado fazer o que está fazendo. O que nós fizemos até aqui, não dá para fazer com o recurso que recebemos do governo federal. O que nós estamos fazendo até aqui é parte do recurso federal, é muito do recurso estadual, dos impostos que a população aqui paga, e muito também das instituições que estão contribuindo nesse enfrentamento. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, um grande eleito de empresas privadas, que estão nos auxiliando nesse momento. Agora, dos R$ 25 milhões que Cuiabá recebeu, ele precisa explicar o que vai fazer com isso. Precisa acrescentar leitos. Até porque, senhoras e senhores, nós temos... Onde vai o número de pacientes infectados? Aqui em Cuiabá, município de Cuiabá. Muito, muito, com certeza, nós vamos ter um crescimento de pacientes que vão demandar por leitos aqui em Cuiabá. Então, os leitos que o governo do estado criou ou criará, estarão todos os dias disponíveis para serem auditados por qualquer organismo de controle. E nós, eu, enquanto gestor do Comitê Estadual da Cib, e como secretário de Estado, quando eu vou assinar uma informação para mandar para o Ministério, eu preciso fazer o quê? Eu não preciso checar se isso existe. Aí nós temos 16 escritórios regionais que vão lá no município visitar o hospital. E olha, o senhor colocou no plano tantos leitos, o senhor encaminhou para a deliberação da Cib, a habilitação de tantos leitos, nós viemos apenas, por uma decisão que é hoje nacional de controle e avaliação, checar se esses leitos estão realmente disponíveis. E quando a gente vai para essa visita técnica, em alguns casos a gente não encontra esse leito. Era até uma intenção muito salutar de alguns gestores, antecipando. Alguns no plano colocaram que era uma expansão, colocaram até data para que isso viesse a acontecer, mas outros não. Colocaram no oportunismo de receber recursos, como se já existisse, estivesse à disposição, receber os recursos e quando a gente vai para fazer a supervisão a gente não encontra. É por isso que o governo do Estado teve que entrar na Justiça para conseguir cumprir a sua função. Porque eu não posso passar por mentiroso no Ministério da Saúde, mandar uma informação sem ter checado antes. E nós, para fazer supervisão nos leitos em Cuiabá, fomos impedidos reiteradamente, por mais de uma vez. Até o dia que a paciência esgotou, e aí eu pedi ajuda da Justiça para que, à luz do que é necessário fazer, e até com a entidade de terceira parte que possa acompanhar nessas supervisões, nos ajudem a fazer isso. Lamentável eu precisar fazer isso, né? Mas teria que ser dessa maneira, senão eu não consigo confirmar qual é o número de leitos disponíveis e sequer vão conseguir controlar a taxa de ocupação no Estado do Mato Grosso. Por que é importante controlar e acompanhar a taxa de ocupação? Porque uma das condicionantes de uma matriz de análise para decidir se flexibiliza ou se enrijece mais o sistema de isolamento e tem a nossa capacidade hospitalar. É o número de casos, é a capacidade de leitos de UTI de ocupação, o número disponível, para que a gente possa graduar essa liberação, esse afrouxamento, o apertamento e o isolamento. Se eu não tenho na bússola o número correto, como é que eu consigo controlar isso? Portanto, todos os leitos de governo do Estado estão abertos aos reitos de controle, aos órgãos de controle para fiscalizar. E nós vamos cumprir a nossa obrigação e vamos fiscalizar sim, queira ou não queira, mesmo que precise para isso decisão judicial. Legenda por Sônia Ruberti